Guardar o cartão de vacina é uma obrigação, mas muita gente não sabe disso Felipe perdeu as informações das vacinas que já tomou durante a vida Por conta disso, quase perdeu uma vaga de estágio Tive que refazer todo o esquema vacinal Todas as vacinas que eu tinha tomado, eu tive que tomar novamente Porque eu tinha que levar esse cartão de vacina para um estágio Que eu ia fazer pela faculdade Aí eu tive que refazer todo esse esquema pelo fato de eu ter perdido o cartão de vacina No Brasil, todo bebê quando nasce recebe essa caderneta do Ministério da Saúde Dentro desse livrinho tem informações e o cartão de vacinação da criança A cada imunização, o técnico responsável anota a data, o lote e a validade da vacina E por ser preenchido assim, a mão, a perda deste documento pode significar a total falta de informação Sobre a imunização do indivíduo, a não ser que ele tenha o cartão do SUS Como vai explicar aqui para a gente a enfermeira de imunização, Lília Lília, quem tem o cartão do SUS pode estar salvo sobre as vacinas? A gente utiliza o cartão do SUS como um instrumento que facilita na hora de informar as doses que o paciente está recebendo no momento E também como um instrumento de busca futura Caso ele precise verificar que doses ele já tomou A gente tem como fazer essa busca com o cartão do SUS É importantíssimo porque os pacientes perdem o cartão O cartão muitas vezes são levados por enchentes, como já aconteceu muito aqui na nossa região E o cartão do SUS é o instrumento mais prático para essa busca e confirmação de doses Pensando em assegurar as informações do cartão de vacina dos baianos O deputado estadual Jurandio Oliveira apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia Que cria o cartão de vacinação digital Nesse documento seriam armazenadas eletronicamente os dados básicos de cada cidadão e as vacinas tomadas As pessoas se vacinam e normalmente se esquecem e perdem o cartão Então não justifica essa altura na era eletrônica A gente não ter um acompanhamento da vida da pessoa Tem uma série de fantagens Principalmente você não tomar a vacina duplamente Você deixar de tomar e até a parte financeira Porque vai diminuir a quantidade de vacina A dia que as vacinas são acompanhadas eletronicamente O pai da pequena Cecília, de 3 anos, tem tudo anotado na caderneta de vacina Mas ele a acha arriscado, já que o material pode rasgar ou molhar Para pessoas como o Tiago, a iniciativa é bem-vinda E ofereceria mais praticidade e segurança Para mim seria melhor, porque a gente não teria tanto papel O risco de perder, o risco de molhar Então lá, digitalizadas, fica já guardado e você pode acessar tranquilo